Gente, elas ainda estão espalhadas pela cidade e só esperando a sua doação. Eu estou falando da Maratona da Solidariedade. E as caixas estão em diversos pontos de coleta, viu gente boa? Hoje quem mostra mais um desses locais pra gente é a Dani Lando. Vamos conferir. Olha, você mora ou trabalha ou talvez passe aqui pelo bairro Anitta Garibaldi, nós estamos em um ponto de entrega da Maratona da Solidariedade. Quem vai falar mais pra gente é a Maria Soares, ela que é coordenadora aqui do Centro de Educação Infantil Casa da Criança, um dos pontos parceiros dessa campanha. Bom, Maria, eu começo perguntando, nós estamos vendo aqui a caixa está cheia. Quem foi que contribuiu? Quem já ajudou? Então, na verdade, nós já somos veteranos das campanhas da RIC, né? A do brinquedo foi um sucesso, a do agasalho também, e agora essa da Solidariedade. Então, essa contribuição aqui foi diretamente dos pais. O pessoal que mora por aqui está perdendo tempo de fazer uma boa ação pro Natal, né? Você acha importante que as pessoas doem? Sim, é fundamental que doem, né? Todo mundo quer ter um Natal abençoado, cheio de comida, de roupa, brinquedos pras crianças, e tem muita gente que não tem essa condição. Então, agora é o momento, que vai passar dezembro e a consciência vai pesar. Porque, com certeza, todo mundo tem um brinquedo lá que o filho nunca é mais, uma roupa que saiu de moda, e agora é o momento de fazer. E a gente está aqui aberto o dia todo, das 7 às 7 da tarde, né? Da noite agora, pra atender o pessoal daqui. Vamos colaborar, né? Vamos sim. Então, Maria, reforça, por favor, qual que é o endereço da casa da criança pra que as pessoas possam trazer a doação até aqui. Ah, é super fácil, é na Rua das Clínicas Neurológicas, é a Doutor Plácio do Olímpio da Oliveira, 1374, bairro Anitta Garibaldi. Pertinho da maternidade da CIVAC. Pertinho da maternidade, na frente do Instituto LAC. Ok, muito obrigada, Maria. Então, olha, essa é a sua oportunidade, a chance de ajudar. Lembrando que a campanha vai até o dia 9 de dezembro, e dessa vez, 6 instituições serão beneficiadas, 4 aqui em Joinville e 2 em Jaraguá do Sul. Então, faça a sua doação.